Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Jússimo Pela, porque a vida é dura, pra que mole? Então vamos pra cima deles e hoje dia 19, 19 de agosto de 2021, é, não poderia deixar passar essa data e é o momento certo pra dar as últimas informações, né, as últimas notícias, a situação atual do concurso da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia do ano de 2019, isso porque, olha que coincidência, mas ó, desde o dia 19 de janeiro vocês fizeram a prova desse concurso, há exatamente 19 meses, então olha que tempo de sofrimento, olha que tempo de angústia, olha tudo que vocês estão passando durante 19 meses, e olha que tem mais do que isso, são mais de dois anos, dois anos e um mês, porque no dia 19 de julho de 2019 foi quando saiu aquela publicação, né, comunicando que, em diário oficial, que seria realizado o concurso para a Polícia Militar da Bahia, então é muito sofrimento, é muita angústia e chegou a hora de realmente batermos, de cobrarmos, mas vamos aqui alinhar algumas coisas. Em primeiro lugar, gostaria que esse vídeo chegasse ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral, né, do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, os senhores Paulo Cotinho e Atchumar Cizini, que eu tenho todo o respeito e sei, e eles já afirmaram com todas as letras que necessita de todos homologados, todos, todos homologados, então eles dois concordam com isso aqui, ó, que todos homologados sejam convocados. Por quê? Porque o déficit da polícia é muito grande, porque o déficit do bombeiro é muito grande. A Bahia é um estado de 417 municípios, e se for procurar por aí, bombeiro e municípios, não tem quase nenhum, menos de 100, menos de 100, e polícia militar em menos de 250, então tá horrível, tá horrível, cidades aí com um policial que é lotado de um lado pro outro, mas não vamos falar disso agora, já sabemos que necessita e eles querem que isso aconteça, né, tenho certeza disso, tô garantindo pra vocês que todos homologados serão convocados, homologados são todos que conseguiram ser aprovados na prova objetiva dentro da nota de corte, que teve a sua prova discursiva corrigida, entendeu? Que passou pela heteroidentificação e que apareceu em diário oficial como homologado. Ah, tá um buraco aí que vão convocar mais mil pessoas pra corrigir a redação. Mentira! Quem não teve a redação corrigida não vai corrigir de jeito nenhum, só em casos de subjúdice. Mas, vocês todos homologados aí, que se considerem grupo diferente, ah, aquele que é pra complementar as vagas da T1, o da T2, ou então os excedentes, não existe isso. A turma 2, a turma 2, ó, a T2, é o restante dos homologados. Gente, vamos bater outra coisa aqui. Vamos dar um prazo, né, porque o comandante-geral da Polícia Militar, no dia da entrega das viaturas lá, ele falou que logo depois, né, que a T1 iniciasse, que ele iria começar a preparar o cronograma, que a equipe ia começar a preparar o cronograma para a convocação da T2. E, realmente, ele falou a verdade. Já teve três reuniões, três, três reuniões dos coronéis, já se organizando para essa convocação. Convocação essa, da T2, que poderá acontecer até o final de setembro. Então, eu tô torcendo muito que aconteça, né, até o final de setembro, para que a gente não tenha de chegar mais um dia 19 aqui para estar fazendo outro vídeo. Só que nós vamos bater um pouco, porque o momento é esse. O momento é esse agora de mudar um pouco a estratégia. Mas bater como? Nós vamos aguardar semana que vem. Por que vamos aguardar semana que vem? Porque o pessoal da liderança, o Marcos Francisco, o Felipe Mendes, o Tiago Eloy, e vários outros, eu não vou dizer o nome de todo mundo aqui, eles têm uma reunião programada, mais uma, e eles também querem ouvir o comandante. Lógico que vocês não vão ouvir nada, nenhum vídeo eu gravado, nem nenhuma entrevista, falando, eu vou convocar todo mundo semana que vem, todos acidentes e todos... Não! Por quê? O coronel, por mais que ele é o comandante-geral da Polícia Militar, e o coronel Atmarcizzini, que também já atendeu o pessoal, por mais que ele seja o comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, eles não podem falar isso, porque senão eles seriam exonerados. Porque quem manda na polícia é a política. É errado, nesse país aqui é coisa de louco, mas é assim que funciona. Então a política está acima dos comandos que estão ali. Então, é difícil, é difícil. Outra coisa, aguardaremos, mas depois nós vamos começar uma tática de cobrar. Vocês viram que o pessoal da liderança, o Marcos Francisco fez uma live há pouco tempo agora, e ele estava meio triste e zangado. Do meu jeito que eu sempre venho para aqui, triste e zangado também. Por quê? Eles estão lutando, estão correndo atrás, estão pegando faixa, levando de um lado para o outro, estão entregando alimentação, estão indo nos comandos, estão pesquisando tudo, estão, poxa, trabalhando para caramba. Olha o combustível deles, tempo deles, largando tudo aí para fazer, para ajudar todos os homologados, todos. Enquanto a maioria está em casa com a bunda na cadeira, tirando o pessoal do interior que não pode estar aqui presente, mas fica um bando de pessoas que não faz nada criticando. Ah, vamos fazer apitaço, vamos fazer uma invasão na alba, vamos fechar a paralela, vamos invadir o comando. Quando invada, invada o comando para você ver o que é bom para a tosse. Você vai entrar na polícia militar, mas sabe aonde? Na viatura, para ser conduzido à delegacia e depois ser jogado dentro da cadeia ali para depois sair e responder suas honras. Mas na polícia você não entra mais. Faça isso, invada o comando. Então, gente, tem que ser organizado, tem que fazer as coisas certas. Agora, trabalhar como esses caras estão trabalhando, ninguém quer não. Agora, criticar o trabalho dessa galera aí, essa galera estava lá para doação de sangue, uma campanha bonita, estava lá comigo de manhã. Eu saí de casa, seis horas da manhã, quando eu disse, as viaturas estão aqui, eles se largaram tudo, deixaram de trabalhar, deixaram de fazer outra coisa. Quem rodava Uber, deixou de rodar Uber. Teve gente que faltou emprego para estar lá. Falou diretamente, o Marcos Francisco entregou o documento diretamente ao governador. Falamos de frente. Todo mundo falou com o comandante, com o coronel Paulo Coutinho, que veio nos atender, fazendo tudo certinho, e fica um bando de pessoas tentando atrapalhar. Então, se não quer ajudar, não atrapalhe. Entendeu? Fica na sua. Aguarde e deixa que a gente faz o trabalho sozinho. Agora, vamos começar a cobrar mais, porque nós queremos que isso saia logo. Porque a angústia já está demais. Como já sabemos que a convocação poderá sair até o final de setembro, porque os exames pré-admissionais devem iniciar em novembro e dezembro, que o curso de formação que iria iniciar em março de 2022 está querendo ser antecipado para janeiro. Então, se isso vai acontecer, a única coisa que a gente quer é que publique em diário oficial isso, só para a gente ver. Não importa, não precisa mudar data nenhuma, não precisa nem antecipar de março para janeiro. Não precisa, não. Nós só queremos é ver o nome de todo mundo no diário oficial avisando. Em novembro e dezembro, venha pregar seus exames, seus documentos, seus exames médicos, seus documentos, venha fazer o teste de aptidão física, venha fazer a avaliação psicológica. É isso que nós queremos ver, senhor comandante. E pronto. Gente, outra coisa que eu queria falar. Em relação à ajuda, muitos de vocês aí que estão nos grupos que ajudam os meninos, que colaboram, muito obrigado. Agora, vamos parar com uma coisa. Ó, esse negócio de ajuda, de ficar me esculhambando, que eu já não aguento mais. Eu não dependo de porra de ninguém. Então, quer falar alguma coisa? Vem falar na minha frente, porra. Agora fica com esse negócio. Ah, ele só ajuda que é dono de curso. Pega o diabo, o satanás, do dono do seu curso e leve ele para ajudar. E eu saio da frente. Tem algum outro que quer ajudar? Pode ser dono de curso, dono de loja, dono de qualquer zorra. Mas manda ele vir todo dia. Todo dia. Ah, tem um deputado aí, o senhor me ajuda porque ele quer ser candidato à política. Eu fui candidato à política, agora eu não quero nadar em 2018. Fiquei 5.300 votos de vocês aí. Agradeço muito. E sabendo que não ia poder ser eleito, porque a Daíne Pimentão tinha me cortado com o candidato ao deputado federal. Mas elegemos um estadual que não nos ajudou, que abandonou e virou as costas. O problema da gente é esse. O problema da gente é esse. Vocês aí estão indo procurar deputado. Cada dia um diz o nome de um deputado. Vai. Aí tira fotos e é com o deputado. Grande ajuda. Uma foto. Aí não sei o quê. Cadê? Você tem ele indo toda vez em todos os movimentos? Ele indo participar? Ele tá lá no plenário todo dia falando? Ele tá lá no plenário com essa camisa vestida, ó? Dizendo cadê? Ou então é só botar lá cadê a convocação dos homologados, esses guerreiros que passaram por todo esse sofrimento aqui. Ele tá lá falando? Então, vocês aí ficam confiando em bando de políticos que tá fazendo porra nenhuma? Um bocado de pau no cu. Desculpa as meninas aí. Mas esses políticos todos fazem porra nenhuma. Tô cagando e andando pra vocês. E vocês ficam acreditando? Porra. Procure um deputado que queira realmente trabalhar e diga vem com a gente. Bora com a gente lá na frente do comando. Bora lá no comando pedir. Cadê que algum vai lá no comando pedir? Quem tá indo é os candidatos. Quem tá indo é o Marcos Francisco. Quem tá indo é o Fimilipe, é o Danilo, é o Thiago Eloy, é o Lucas. Porra. Vocês não enxergam isso? Ah, eu tenho um vereadão lá na minha cidade que é amigo de Rui. Cadê? Aí tiram uma fotinha com o cara. Porra. Ajuda falsa. Um bando de, como eu falei, pau no cu mesmo. Que não fazem nada por vocês e vocês ficam acreditando. Então, porra. Aprenda a eleger diferente na próxima. Ah, mas você tá fazendo isso que você vai ser candidata político. Pronto. Se chegar agora, ó, se o governador chegar agora e dizer, eu convoco todo mundo amanhã, se você vai se dar um documento aqui, ó, dizendo que não é candidato a porra nenhuma. ou não saio, talvez não fique nem mais no Brasil. A única missão minha agora é que todos vocês sejam convocados. É a única coisa que me interessa. Agora não acredite? Problema seu. Eu não tenho que agradar você que não acredita. Eu tenho que agradar os que acreditam. E que sabem que nós vamos lutar até o final para que todos os homologados sejam convocados. Entendeu? Essa é a nossa missão. É assim que vai funcionar. E gostaria de agradecer a todos pela confiança, pelas mensagens que sempre me mandam. Já tô cançando aqui. Mas saibam que eu não vou abandonar vocês em hipótese alguma. Quando a gente recua, é porque é uma estratégia aguardando as reuniões acontecerem para que tudo dê certo. Mas a partir da outra semana, vocês já sabem que nós vamos começar a ir pra cima com tudo, porque chegou a hora de todos os homologados serem convocados. Deus abençoe a todos que hoje, 19 de agosto de 2021, ele ilumine a mente dos governantes, do comando, para que a gente peça para que o mais rápido possível os senhores sejam convocados. Pessoal, muito obrigado por tudo. A vida é dura, pra quem é mole. Então, vamos pra cima deles! Caveira! PróximaORA Sangria